Seu Presidente Seu Presidente Seu Presidente Seu Excelência mostrou que é de fato Agora tudo vai ficar barato Agora o pobre já pode comer Até encher Seu Presidente Pois era isso que o povo queria O Ministério da Economia Parece que vai resolver Seu Presidente Graças a Deus não vou comer mais caro Carne de vaca no açougue é mapa Com meu amor eu já posso viver Eu vou buscar a minha nega pra morar comigo Pois sei que agora não há mais perigo Ela de fome já não vai morrer Mas não deu certo porque um cara aí Deu fim nesse tal planejamento E nem no ar mais em da esquina Minha nega compra mais fiado Tem gente boa dividindo no sopapo O osso do cachorro E os gatos ao invés de tampouro em bolsinha Tá bom e soltado E osso do cachorro